O Metanoia deste sábado está de fato imperdível e você vai saber agora mesmo o porquê. No editorial, a Unirb Faculdade Regional da Bahia, com a estrutura acadêmica das mais completas do país. Então a nível de Salvador, nós entendemos que fizemos tudo o que era necessário para que a instituição se posicionasse bem no mercado de trabalho. E está acontecendo. Em entidades, a ASDAB realizando mais um vitórioso encontro anual com a participação maciça dos distribuidores e atacadistas baianos. Eu acho que esse 10 segundos encontro está sendo um sucesso total, mas principalmente a nossa gestão de quatro anos. Em gestão pública, a campanha Tudo Limpo da Prefeitura Municipal de Salvador. O nosso objetivo, o nosso propósito não é punitivo. O nosso objetivo é educativo. No especial, o Teatro SESI do Rio Vermelho, totalmente reformado. O Teatro SESI tem uma importância muito grande na Bahia, em Salvador principalmente. Porque ele fomenta uma quantidade enorme de espetáculos. Em destaque, o lançamento de mais um livro do palestrante Adenauer Novaes, da Fundação Lara Harmonia. Escrever sobre Jesus como intérprete de Deus, para mim é uma experiência significativa, porque representa trazer para o público o meu sentimento a respeito da mensagem cristã. Em histórias de sucesso, o frango do Moura da Boca do Rio, o melhor custo-benefício da cidade. Por esse ambiente quase que familiar. Como eu já havia dito antes, nosso ambiente é muito simples, porém familiar. Em inovação, o queijo do Reino Milano conquistando cada vez mais o paladar das pessoas de bom gosto. O que a gente leva daqui para lá é sempre uma impressão muito boa. Uma vontade de crescer sempre mais. Teremos ainda depoimentos interessantes de alguns dos nossos parceiros. Determinado tipo de curto-circuito, a depender dos componentes que estejam complementando o determinado quadro, ele vai fazer uma proteção. A nossa proposta é algo assim que a gente pretende levar adiante todo bom gosto. Foi uma iniciativa da própria Assembleia, da própria Presidência, através da sua assessoria de comunicação, que me convocou, eu que tinha sido assessor de imprensa de doutor Romulo, na fase da luta democrática dele, do antigo MDB. Para todos os baianos, meus conterrâneos aqui da Bahia, minhas conterrâneas, eu posso aqui deixar minha mensagem, primeiro, de agradecimento de coração, segundo, que pode ter absoluta certeza que eu vou me dedicar de corpo e alma ao meu trabalho, com toda a minha capacidade laborativa. Gostaria de convidar vocês que venham conhecer a nossa unidade, a nossa unidade Naptuba. Vem mudando a estrutura, se apresentando com nova roupagem, uma nova forma de atender, focando mais nos produtos. O Metanoia é tudo isto para este sábado, aguarde um pouquinho só, voltamos já, já. Eu sou a construção de um sonho, nasci para ser um fazedor de mundos, não importa o lugar onde nasci, eu sou um construtor do mundo, o NIEB construindo sonhos. Eu sou a vocação do mundo, o NIEB construindo sonhos. Olá, bom dia, estamos começando mais um Metanoia na TV, com 13 anos de veiculação ininterrumpida na televisão baiana, abordando organizações de pessoas que se destacam em educação, saúde, gestão, empreendedorismo, responsabilidade social e associativismo. Dispomos de estúdio próprio e do Metanoia Móvel, para produção de documentários televisivos, com gravação e adição de entrevistas, depoimentos e imagens, que serão exibidas na TV Aratu SBT, YouTube e Aratu Online, além do nosso site metanoianatv.com.br. Este nosso programa pode ser assistido integralmente através do vimeo.com.br. Metanoia na TV serão fornecidos também DVDs personalizados para arquivo dos nossos parceiros. Já produzimos inúmeros programas em nossos estúdios e exibidos em vários canais televisivos. Aqui para nós, isso é pura Metanoia. O Metanoia na TV, com certeza, fica cada vez melhor, graças a você. Após os nossos parceiros no editorial, a Unirb Faculdade Regional da Bahia, com uma estrutura acadêmica das mais completas do país. O Metanoia volta logo, logo. Aguarde. Metanoia na TV é aqui, na TV Aratu, é no SBT. Apresentação, Renato Ramos. Metanoia na TV, com 13 anos de veiculação ininterrupta na televisão baiana. São histórias de sucesso de organizações e pessoas que se destacam na Bahia. Em educação, saúde, gestão, empreendedorismo, responsabilidade social e associativismo. Metanoia na TV é um programa muito especial, exclusivo para você. Fica cada vez melhor, graças a você. Os espaços parceiros do Metanoia estão à disposição dos interessados que queiram expor produtos ou serviços, assim como mensagens e depoimentos. Utilize os nossos contatos, telefone 99730136, e-mail metanoianatv.com, nosso site metanoianatv.com.br. Os assuntos abordados neste programa poderão ser revistos em qualquer parte do mundo, através do YouTube. O programa completo encontra-se também no vimeo.com.br. Metanoia na TV. Em nosso programa de hoje, nós falamos no editorial da Unirb Faculdade Regional da Bahia. Então, a nível de Salvador, nós entendemos que fizemos tudo o que era necessário para que a instituição se posicionasse bem no mercado de trabalho. E está acontecendo. Em entidades, a realização do encontro da ASDAB. Eu acho que se desse segundo encontro, está sendo um sucesso total, mas principalmente a nossa gestão de quatro anos. Falamos também em gestão pública do lançamento pelo prefeito ACM Neto da campanha Tudo Limpo. O nosso objetivo, o nosso propósito, não é punitivo. O nosso objetivo é educativo. Vimos no especial o novíssimo Teatro SESI do Rio Vermelho, totalmente reformado. O Teatro SESI tem uma importância muito grande, na Bahia, em Salvador, principalmente, porque ele fomenta uma quantidade enorme de espetáculos. O nosso destaque esteve por conta do mais novo livro do palestrante, Adenauer Novaes. Escrever sobre Jesus como intérprete de Deus, para mim, é uma experiência significativa, porque representa trazer para o público o meu sentimento a respeito da mensagem cristã. Em histórias de sucesso, o famosíssimo restaurante Frango do Moura, da Boca do Rio. Por esse ambiente quase que familiar. Como eu já havia dito antes, nosso ambiente muito simples, porém familiar. Em inovação, o queijo do Reino Milano conquistando o paladar também dos baianos. O que a gente leva daqui para lá é sempre uma impressão muito boa, uma vontade de crescer sempre mais. E ainda os depoimentos sobre a Tecnoquadros, tecnologia em quadros elétricos. Determinado tipo de curto-circuito, a depender dos componentes que estejam complementando o determinado quadro, ele vai fazer uma proteção. Do mais novo centro gastronômico de Estela Mares, batizado com o nome de Catedral. A nossa proposta é algo assim que a gente pretende levar adiante todo bom gosto. Estivemos no lançamento do livro em homenagem a Romulo Almeida. Foi uma iniciativa da própria Assembleia, da própria presidência, através da sua assessoria de comunicação, que me convocou, eu que tinha sido assessor de imprensa de doutor Romulo, na fase da luta democrática dele, do antigo MDB. Tivemos o momento da transição do governo da Bahia. Para todos os baianos, meus conterrâneos aqui da Bahia, minhas conterrâneas, eu posso aqui deixar minha mensagem, primeiro, de agradecimento de coração, segundo, que podem ter absoluta certeza que eu vou me dedicar de corpo e alma no meu trabalho, com toda a minha capacidade laborativa. Vivenciamos os serviços da Ligue Site. Gostaria de convidar vocês que venham conhecer nossa unidade, nossa unidade na Pituba. E claro que falamos da Eletro Center. Vem mudando a estrutura, se apresentando com nova roupagem, uma nova forma de atender, focando mais nos produtos. O Metanoia fica hoje por aqui. Aproveitamos a oportunidade para sugerir uma agradável ideia metanoica. Eu sou a construção de um sonho, nasci para ser um fazedor de mundos, não importa o lugar onde nasci, eu sou um construtor do mundo. Não importa as diferenças de raça, de religião, de crença ou de lugar, eu nasci para brilhar, cuidar, proteger, plantar, construir e ensinar. Eu sou meus sonhos construídos, eu sou teus sonhos pretendidos, calçado descalço a percorrer o universo. Eu sou o sonho de um novo mundo, ser opressores ou oprimidos. Eu sou a estrada da vida, eu sou a vocação do mundo. Uma homenagem do Metanoia a unir-me construindo sonhos. A propósito, meu nome é Renato, Renato Ramos do Metanoia, coloco-me desde já à sua disposição. Segunda-feira, 8 de dezembro, é feriado em Salvador. Uma excelente semana para todos e lembre-se, se beber não dirija e se dirigir não beba. Obrigado pela sua companhia e até lá! São coisas lindas que eu tenho pra te contar. Fundamental, fundamental de mim.